Mais uma lesão bem complicada, confirmada pelo Grêmio, a gente vai te trazer agora os detalhes e o impacto dessa lesão do PP, que o Grêmio acaba de confirmar, a gente vai te mostrar agora os detalhes dela e como o Grêmio vai lidar com essa situação, prazo previsto de recuperação, a gente vai te falar tudo agora, então fica ligado, já se inscreva por aqui, deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa sequência muito grande de lesões dos jogadores do Grêmio. O MPP voltou, dois jogos depois, já para de novo, mais uma vez lesionado. Antes a gente te convida a se inscrever aqui no canal e te entrego o código do portal do Grêmio, está lá na Betano, pra você se cadastrar e ganhar 5 reais pra começar a fazer as suas apostas por lá. Mas vamos agora pras notícias e essas, infelizmente, não são nada boas. O MPP chegou ao Grêmio com um valor pago de aproximadamente 7,5 milhões de reais pelo Tricolor, um dos jogadores mais acessíveis que o Grêmio trouxe na janela, em comparação com o Carbagio, também com o próprio Cristaldo. E é lógico, Luizito Soares, no montante total, o MPP tá entre uma contratação acessível, realmente, do Grêmio, vindo do Cuiabá. Jogador que começou desempenhando muito bem a sua função, dando um termômetro no meio-campo do Grêmio, acabou jogando quando não seria ele a atuar, e na verdade acabou tendo uma lesão, então, no jogo contra o Ipiranga. Ficou fora por muito tempo, voltou, fez uma pequena parte da partida de retorno dele, e saindo de titular contra o Cruzeiro, ele acaba tendo essa lesão confirmada com apenas 12 minutos. A gente vai ler agora o comunicado oficial do Grêmio pra você entender. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance comunica que o jogador PP sofreu uma lesão durante uma disputa de bola em uma jogada defensiva no jogo da última quarta-feira contra o Cruzeiro. Após passar por uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão tendínea de alto grau no músculo bíceps femoral da perna esquerda. O meio-campista já está sendo submetido aos cuidados e tratamentos da equipe de profissionais do clube e será avaliado regularmente para acompanhar a sua recuperação. O Grêmio não colocando um prazo, mais uma vez, como já é hábito, mas identificando aqui que é uma lesão de alto grau, e uma lesão diferente da lesão que o PP teve anteriormente, ou seja, não é uma reincidência da lesão, isso é uma nova lesão, o que talvez seja até mais complexo. O jogador saiu chorando, saiu de fato muito incomodado com a situação, e não é por menos. E a gente tem então o PP certamente parando por mais algum tempo, é lógico, a gente não vai aqui antecipar, fazer nenhum prazo, se o próprio Grêmio não coloca um prazo, mas esse alto grau dá para a gente colocar nessa ideia e próximo de outras lesões que a gente já teve, é lógico, variando um pouco para cada jogador, que o PP fique pelo menos mais o tempo que ele ficou parado na primeira lesão. Então, isso pode ser reduzido, isso pode ser aumentado, vai depender da própria avaliação do Grêmio internamente, e a gente aguarda os próximos posicionamentos do Grêmio sobre essa lesão do PP. Mais um jogador que fica de fora, e agora o Renato Portaluppi se prepara para voltar a armar o time sem o PP. Ele que vinha dizendo que o PP era assim, um jogador que vinha fazendo muita falta no Grêmio, agora não vai estar disponível mais uma vez, e a gente vê como o Renato vai montar esse time, então, já com o PP ausente para o Grenal, para a volta contra o Cruzeiro e também para a partida contra o Atlético Paranaense, muito provavelmente. Lembrando que os primeiros jogos da sequência em junho são o São Paulo em casa e o Flamengo fora de casa. Sequência duríssima para o Grêmio, que perde um dos seus jogadores mais importantes na temporada, mais uma vez. A gente convida a se inscrever aqui no canal, dar uma olhada no nosso site, no nosso aplicativo, e na nossa loja de camisas, os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.